Turco canta emo. Turco emo, vou cantar uma franja, vai ficar da hora. Sejam bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco. Espera aí que meu microfone está batendo no meu rosto. Estamos em Road America, com Mazdinha MX-5. Essa é a última etapa do eSports Brasil, Mazda... Putz, cara, eu nunca aguardo o nome das ligas que eu corro. Mazda Advanced Brasil, acho que é isso, Mazda Advanced Brasil, da eSports Brasil, alguma coisa assim. Alguma coisa assim, confia aí que vai dar tudo certo. Largando em 13º aparentemente, eu nem fiz Qualify. Estava afim, vou começar aqui no fundo mesmo, vamos ver se eu consigo me divertir, tentar chegar no final, ver se minha conexão me ajuda dessa vez. Da outra vez, eu estava indo bem em Spa, aí a conexão deu problema, em Monza eu não pude correr. Estamos aqui agora, preciso trocar minha luva. Olha isso aqui, vai dar para ver. Está vendo? Vocês estão apontando por alguma câmera aqui. Vamos embora, vai começar. Luz vermelha. E largamos. Décimo terceiro e último lugar. Beleza, hein? Pouca gente hoje no grid. Chegou a ter 25, eu acho. 25, 30 no começo, foi normal. Calminha, as primeiras curvas são sempre tensas. Passamos dois. Guilherme Busato na minha frente, ele que pintou meu carro. O cara é um puta artista, cara. Recomendo, se você quer ter uma pintura legal no seu carro aí do iRacing, contate o Guilherme Busato, que ele é bom para caramba. E agora... Muito bom, muito bom. Fiquei um pouquinho para trás, pelo visto, mas está tranquilo. O pneu frio, cara O freio não ajuda Esse é o carrossel Pra não ficar tão atrás assim Tranquilo por enquanto Ah, cara, errei Errei feio, errei rude O pessoal na minha traseira Aqui também tá errando um pouquinho Então tamo tranquilo Ah, mas que beleza É, que beleza Tomei drive-thru Tomei slowdown Tudo que eu consegui na primeira volta Ou eu vou perder Sabe o que é pior? O problema não é nem isso Eu acho que eu consigo passar eles de novo Mas agora eu vou ficar pra trás 2x, o negócio vai começar a ficar quente aqui Ó, o G7 Que é o oitavo Tá 5 segundos na minha frente Opa O motor estourou, meu amigo Reduziu muito forte Tomei um banho de óleo agora Que beleza, hein Reduziu muito forte ali Já era, cara Quando for o motor já era, cara Você pode voltar pros pitos Que não tem mais o que fazer, não Ele tá na pista ali Eu não sei fazendo o que, mas Opa Muito bom Passamos outro Agora fodeu, né Agora é 7 segundos na minha frente Sacanagem, viu Só se eles baterem Ou se encrencarem agora ali Vamos continuando, né 24 minutos ainda Muita coisa pode acontecer 6.8 Eles precisam ficar disputando posições ali Por muito tempo Pra ver se eu Pra ver se eu consigo chegar 5.9 5.9 Tá com ritmo legal até aqui É só falar que eu errei Lindamente ali Opa Mais um X 7 segundos 7 segundos, que droga Sem o vácuo vai ficar complicado Fazer o que Fazer o que E como não tem tanta gente assim No grid É Menos chances de Acontecer algum problema Fazer o que Fazer o que É É É É O meu ritmo aqui Só abrir um dos caras de trás 2.2 Na frente E eles estão brigando ali Vai ser uma corrida bem emocionante Pelo visto Tchau, tchau. Olha que fusoelho na frente! Que inveja! Como eles tem vácuo, se eles não ficarem brigando o tempo todo, não vai dar o que fazer. Eu não vou ter o que fazer. Vem xingando alguém. Ou não sei. Não sei o que aconteceu. As vezes os caras estão se elogiando ali. Olha como você pelota bem, cara. Que bela curva, que bela tangência. E eu aqui falando que os caras estão se xingando. Esses dias eu estava no banheiro e eu lembrei do CPM-22. Lembrou? CPM-22, cara. Quanto tempo? Oh, Thiago e Ezequiel? Ué, mas ele está para trás de mim? Acho que não, né? Então, CPM-22. Carro parado na frente? Cadê? Ih, meu Deus. Guilherme Buzato. Não sei o que aconteceu, mas mais uma posição que eu ganhei. E agora já separou de novo o pelotão. O Gessé e o time ficaram para trás um pouco. Guilherme está bravo, muito bem ali. Sentiu uma ironia. Eu vou me concentrar mais. Já perdeu um sonho assim. Aqui. Não. Essa não é do CPM-22. Acho que essa é do Hating. É... Dias atrás Pensava em você Não era assim mais Olho para trás Olho para trás E vejo os caras chegando No meu retrovisor Vou me concentrar, vai. Regina, let's go. Turco, let's go. Peguei minhas coisas Fui embora Não queria mais voltar Eu nunca quis O que esse povo está nos blocos? Só que eles bateram O fim... Os dias passam de verdade Tudo que for Nada restou assim São dois... São dois... Opa! A gente tem tretas aí na frente Eu estou cantando aqui Estou sentindo a treta A treta vindo, moleque! Não acho que é... Não acho que é... É o... Tá vendo? Estou cantando E desconcentra Estou sentindo a treta Acho que é esse o meme, né? O vídeozinho No cano, moleque de bicicleta Estou sentindo a treta Eu estou sentindo uma treta O do... Da treta vindo Não é treta vindo Olha o bicho vindo, moleque 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 Recarrega Falando a... Depois não sabe por que anda mal, né? Falando um monte de besteira Enquanto corre Já perdi contato com os dois ali da frente Vamos lá Embarque nesse carrossel Onde o mundo faz de conta até recorte o céu Pô, mas você está falando, hein, time? Caramba! Está narrando a corrida? Você é o Gavum Bueno, então? O líder está pitando agora O líder está pitando agora O líder está pitando agora Por isso que eu passei um monte de gente nos boxes Por que eu estava parado nos boxes Alegria de pobre dura pouco, né? O líder está pitando agora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu tenho mais quatro voltas. Tem volta ainda pra caramba, não vou parar agora não. Você sente o carro indo deslizando. Aí a curva acaba. Dias passam devagar. Tudo ficou. Nada restou pra mim. São coisas que somente o tempo irá curar. Cara, nunca mais tinha de chorar. Tô cantando errado, hein? Desculpa aí se você é fã do Japinha, fã do Badaui. Ah, vamos pros pits, vai. Todo mundo pitando. Caramba, que difícil engatar a marcha aqui, Cristo. Não estou em quarto, não. Eu sou um espetáculo. Vai! Vai! Acho que eu errei. O que eu estou fazendo? Esqueci de mudar de marcha. Eu nunca quis presenciar o fim. Meus dias passam devagar. Tudo ficou. Nada restou. Nada restou pra mim. São coisas que somente o tempo irá curar. Ficou para nunca mais te ver. Então, aí... Os caras do CPM22, alguns integrantes tinham uma banda chamada Rei Team. Uma banda meio paralela. E aí tinha uma que era assim, ó. Turco canta emo. Turco emo. Vou colocar uma franja. Vai ficar da hora. Eu só soltei uma hora aqui e consegui pegar bastante embalo. Interessante. Era fim de ano. Eu não tinha nada. Você é um novo emprego. Foi quando tudo aconteceu. A vida era difícil, mas juntos tudo estava bem. Algumas brigas, claro. Mas isso é tão normal quando se quer alguém. Como eu quis você. Eu quis matar todos os seus amigos. Falsos e fugidos. Que sorriam ao me ver. Não. Não. Vai cortar caminho de novo. Eu buscava companhia. Num copo de bebida. Foi o sétimo. Um cigarro, outra droga qualquer. Já que eu não tinha mais você. Encontrei. É muchísimo. É o meu caminho pra casa. Não foi algo tão simples. Nos primeiros dias eu me perdia. Errei. Tá errando móoa essa curva aqui. Os meus passos sem você Esse fone de ouvido Desse lado aqui tá falhando Diz que é um mal Comum no Rift Olha que eu cuido bem do meu óculos Do óculos Rift Não do meu óculos, eu não uso óculos Deveria, porque eu sou quase cego de um olho Eu tenho uma Uma doença no olho que chama Ceratocone A minha córnea não é ovalada Ela tem forma de cone E aí minha visão fica prejudicada Eu tenho Ai meu Deus Ih, agora até ficou foda Ih, fodeu Fodeu, fodeu, fodeu Vamos dar sério aqui Estamos sendo ameaçados Vamos Batman Mexa esse traseiro gordo 1.8 Ele vai estar no meu vácuo Bosta Tô falando do olho, tá vendo? Vou dar dar mais besta Não, Turco Não é assim Estou sentindo a pressão Estou sentindo a treta Do que ficou Nada restou Pra mim Quantos minutos? 5 minutos 2.6 Do Marcos O Rangel Tá de boas Rangel Real 3.7 Dói no pescoço Show do milhão Show do milhão Show do milhão Meu Deus do céu Está falhando de novo Estou ouvindo só do lado direito Agora Que saco Opa Fazer 200 as coisas Ao mesmo tempo Não dá Voltou Voltou Houston Temos contatos 4.5 Tranquilo É a corrida mais legal De todos os tempos Essa aqui É a corrida mais legal 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 3 minutinhos Acho que temos mais 2 voltas Talvez Depois muita gasolina Eu acho Não ia mudar muita coisa Também Mas tá bom Ui meu Deus Nossa O pneu Tá Um espetáculo Olha 68 55 Graus Não é graus Ali caralho Cara Tá 98 Tô viajando Deve ser psicológico Peguei minhas coisas Fui embora Não queria mais rodar Tem que aprender A tangenciar Assim E só acelerar Quando der pra acelerar Sem distracionar Tem que andar Certinho Espetáculo Acho que eu pus muita gasolina É mesmo Houve um sorry Ali né Quando tem sorry Tem treta Quando tem treta Tem batida Até mais uma volta Que pena Que pena Senhores Uma corrida Emocionante Pra caramba Muitas disputas Na pista Muitas táticas Um jogo de xadrez Sobre rodas Sobre rodas Ui Nossa Beleza Bandeira branca Bandeira branca White flag One more lap to go You've got about five laps Of fuel Left Of fuel 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 Left Nossa Minhas luvas Estão Espetáculo Eu precisava colocar a terceira Nessa curva Não precisava Mas Mais Eu uso a terceira marcha Como uma Espécie de marcação De velocidade Eu sei que o limitador Da terceira marcha É a velocidade Que eu tenho que estar Naquela curva Ali Então É isso Minha cabeça Parecia uma coisa Mais complexa Últimas curvas Nas pontas Dos dedos Vem Diego Turco Pelotando Com todo o cuidado Nem todo o cuidado Assim Já nem atacar mais As zebras Direito Agora fica essa Linda Música Na cabeça Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Meu Deus Meu menino Tão outra bateria Amo E com preguiça De correr na outra bateria E não sei Comprei um jogo novo Hoje Quero testar ele Chama Pillars of Eternity 2 Deadfire Muito bom Dizem né Na verdade Não dizem nada Porque não lançou ainda Vai lançar meia noite Eu fiz a pré compra dele Vamos estourar o motor Bandeira quadriculada Uma espetacular Sétima posição Vamos lá hein 3 2 1 Nossa Mas Mas Calma Aê 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 Achei que eu nem ia conseguir estourar esse motor Tá me achando Tá me achando o que Bom senhores Se vocês Entrarem aqui no próximo dia E tiver outra corrida Porque eu fiz Peraí né Se vocês Entrarem aqui Amanhã E tiverem outro vídeo É porque eu fiz a corrida 2 Senão Fiquei com preguiça Tô de férias Falou pessoal Tchau tchau Olha esse cabelo Sempre fica marcado A balaclava Falou pessoal Beijo na bunda de todos